Diretamente é, restante lá no cac Hoje em Jair, tá mandando mais uma paz por rica Chegou a hora mulher, eu sei que tu é sapeca Hoje o tempo tá frio, quero sopa de perereca Que essa tcheca, a tcheca, a tcheca, manda a tcheca Que essa tcheca, a tcheca, a tcheca, sobe a tcheca Que essa tcheca, a tcheca, a tcheca, que essa tcheca Que essa tcheca, a tcheca, a tcheca, desce a tcheca Se brota aqui no bailão, já vou logo avisar Vai pra todas as solteiras, nem adianta vipar O menor tem várias drogas, pega quem quiser usar Se organizar certinho, todo mundo vai transar Na brisa da bala, jogando a buceta, na brisa do laço não quer mais parar Mas se tu cobrar a brisa e começa a mandar mal Se pisar no Diniz vai ter que chutar meu pau Se pisar no Diniz vai ter que chutar meu pau Diretamente é... Restante, love, fuck Hoje em Jair tá mandando mais uma paz por dia, tá? Chegou a hora mulher, eu sei que tu é essa peca Hoje o tempo tá frio, quero sopa de perereca Que essa tcheca, a tcheca, a tcheca, manda tcheca Que essa tcheca, a tcheca, a tcheca Sobe a tcheca, desça a tcheca Se brota aqui no bailão, já vou logo avisar Vai pra todas as solteiras, nem adianta vimpar Por menor tem várias drogas, pega quem quiser usar Se organizar certinho, todo mundo vai transar Na brisa da bala, jogando a buceta Na brisa do lança, não quer mais parar Mas se tu pega a brisa e começa a mandar pau Se pisar no tênis, vai ter que chutar meu pau Se pisar no tênis, vai ter que chutar meu pau Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que chutar meu pau Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que chutar meu pau Vai ter, vai ter, vai ter que chutar meu pau